Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Tratemos acerca da cobrança de alimentos. Cobrança de alimentos. Eu terminei o último vídeo dizendo que havia um documento. Esse documento aqui era que corporificava, corporificava a dívida alimentícia. Esse documento é genericamente chamado título. TÍTULO! Imagine que os alimentos não foram pagos. A pensão alimentícia está atrasada. Existe, existe, a depender da origem desse título, duas formas de cobrança. Então, se esse título aqui foi feito em juízo, se foi uma sentença, vai ser cobrado mediante cumprimento de sentença. Grava o nome. Mas se esse título aqui foi feito um acordo extrajudicial, um acordo na defensoria, não foi feito em juízo, vai ser via execução de alimentos. Então, tem duas formas de cobrar alimentos. Execução de alimentos, cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença, execução de alimentos. Essa divisão acaba sendo meio inútil, porque o próprio CPC diz que se pode usar a regra de uma modalidade na outra. Bom, a primeira regra é o seguinte. Em havendo uma execução de alimentos, aquele título é extrajudicial, se vai fazer a petição inicial. Se por um acaso, aquele título de alimentos é de uma sentença, se vai fazer um requerimento. Esse devedor de alimentos vai ser avisado, vai ser citado na execução, vai ser intimado no cumprimento de sentença. Vai ser avisado. Avisado para pagar em três dias. Avisado para pagar em três dias. Sob pena de quê? Bom, primeiro ele tem que dar uma justificativa que convença o juiz que ele não tem como pagar. E ainda assim ele paga o que puder, justificando que não pagou. Mas caso ele não pague, não justifique, o que acontece? Temos que fazer uma nova divisão. Uma nova divisão. Existe execução de alimentos no modo pessoal, prisão, e no modo patrimonial, penhora. Olha só. Existe execução de alimentos no modo prisão. Então, ó, seja título judicial ou extrajudicial, não interessa. Eu falei que era igual aqui. Se pode cobrar alimentos no modo prisão, com pedido de prisão. Isso aqui é chamado pessoal, execução pessoal, cobrança pessoal. Está vendo aqui? E tem outra forma, diferente, que não envolve prisão. Chamada execução ou cobrança patrimonial. Patrimonial. Ou seja, execução real, né? Real. Coisa. Você vai tomar patrimônio mediante penhora. Vamos escrever penhora aqui? Penhora. Está aqui. Quando se usa uma, quando se usa outra. Aprende. Só se pode pedir prisão do devedor de alimentos para a dívida dos últimos três meses. A lei fala três últimas parcelas, mas é parcela mensal. Então, nos últimos três meses. Então, se por um acaso, esse devedor está devendo, aqui ó, esse, esse, esse mês. Está aqui o dia de hoje? Esses últimos três meses aqui pode ser pedido via prisão. Aprende. Essas dívidas anteriores aos três meses aqui não ensejam prisão. Só ensejam cobrança patrimonial via penhora. Pegou? Pegou? Então, prisão só é para os últimos três meses de dívida. Significa que se esse devedor está devendo só, aqui ó, do quarto mês para trás, mas isso aqui está tudo pago, não tem prisão para ele. Ele só pode ser cobrado no modo patrimonial. No modo penhora. Quando eu digo patrimonial penhora, eu estou falando, o bem dele vai ser tomado, vai ser leiloado, vai ser transformado em dinheiro, vai ser bloqueado conta bancária, vai ser bloqueado o carro, vai ser bloqueado o imóvel, vai ser bloqueado o que tiver de aplicação financeira. Então, qual é a dívida alimentícia que gera a prisão? Os últimos três meses. Não precisa ser os três meses completo. É qualquer dívida dentro desses últimos três meses. Por quê? Porque tem a questão do imediatismo, né? Alguém está passando fome aqui, que é o credor de alimentos, que é o alimentando. Pois bem, já volto aqui para a prisão. Agora, essa execução, essa cobrança patrimonial que é via penhora, ela é para o quarto mês, para trás, ou até para esses meses, por opção de quem cobra. Por opção do credor, por opção do alimentando. Então, toda cobrança de alimentos envolve cadeia, envolve prisão? Não! Não! Mesmo se for os últimos três meses, se o credor resolver cobrar sem prisão, somente na execução patrimonial, pode. É uma opção dele. Nosso código diz o seguinte, se esses últimos três meses aqui, estamos aqui, o dia de hoje está aqui, se esses últimos três meses forem cobrados via patrimônio, via penhora, então não pode pedir a prisão. Tem que escolher. Tá? Esses três meses tem que escolher. Ou mediante prisão, ou mediante patrimônio. Bom, jurisprudência tem para todo gosto, dizendo até que pode ser os dois juntos, tá? Mas pela lei, assim, ou um ou outro. Essa execução patrimonial, eu já falei, né? Tomado bem, avaliado bem, leiloado bem, entrega o dinheiro ao credor. Ao alimentando. Tá cobrado. Agora, no que toca a essa prisão aqui, é uma prisão civil, não é uma prisão pena. Diz a lei, um a três meses de prisão. Um a três meses de prisão. E não tem correspondência, assim, tá devendo um mês, é um mês de cadeia. Não, pode ser um a três meses, mesmo se for a dívida de um mês. Essa prisão será integralmente em regime fechado. Então, o negócio de progressão de regime aberto, semiaberto, fechado, isso é coisa lá do direito penal. Em alimentos, é regime fechado. Integralmente. Separado de presos criminais. Separado. Então, tem que ter uma ala, tem que ter um raio, tem que ter um pavilhão só pra devedor alimentício. É assim como tá na lei. E imediatamente ao pagamento é colocado na rua. É solto. Então, não é que ele vai pagar com a prisão. Não, não é isso. A prisão é um meio de coação, de coerção pra que esse devedor pague. Pagou, sai. Pagou, sai. E se ele fica preso a totalidade do tempo, os três meses, aquela dívida, se não for paga, continua. Ela continua existindo. Vai ser cobrada como? No modo patrimonial. No modo patrimonial. E é possível ter uma nova prisão por causa desses três meses aqui em que ele tava preso? Sim. Aí vai ficar preso mais três meses, aí vai ficar devendo mais três, vai ser preso de novo? Sim. Isso teoricamente é possível. Bom, então essa, essa aqui é a forma de cobrança de alimentos. Ou via prisão, um a três meses, ou então via patrimonial, que é penhora, constrição, bloqueio de bem, etc e tal. Qual é o prazo que se pode cobrar alimentos? A prescrição de alimentos é dois anos. Então já temos um título de alimento aqui, que não foi pago. Aqui, ó. O credor tem até dois anos pra cobrar isso aqui. Não cobrou, prescreve. Fica incobrável. Incobrável. Agora, cuidado, tá? Tá no Código Civil. Não corre prescrição, não corre prescrição entre ascendente e descendente durante o poder familiar. Significa que se por um acaso eu tô devendo pensão alimentícia para o meu filho de cinco anos, ele nunca me cobrou. Já tô devendo. Já fui condenado. Tem sentença. Só começa a contar os dois anos depois que acaba o poder familiar. Depois que ele atingir a maior idade ou se emancipar. Aí que começa a contar os dois anos contra ele pra ele me cobrar pra me executar. Essa é a prescrição de alimentos. Dois anos. Bom, a lei fala também que pode haver protesto. Protesto dessa sentença. Protesto desse título. E também pode haver anotação anotação em órgãos administrativos de crédito. É, tipo tipo CDL SPC Serasa sim. Então a vida financeira desse devedor de alimentos fica travada no modo administrativo também independente da prisão. Importante. A lei permite que se faça desconto direto em folha de pagamento. Não importa se é servidor público se é trabalhador CLT então se pode já bloquear na fonte na folha de pagamento e o empregador desse devedor de alimentos já direciona o dinheiro para o credor de alimentos. Agora que conversamos sobre alimentos vamos pra um tema pesado próximo vídeo conversaremos acerca de alienação parental alienação parental pesado vamos a ele? é isso é isso é isso Obrigado.